Boa noite, pessoal. Espero que estejam tudo bem. Venho aqui explicar como você tem que registrar a presença na palestra. Ela é bem simples e faz executar. Primeira coisa, você deve ter se inscrito e participado dos eventos. Aqui é um site de teste, tá, gente? Mas faz o mesmo jeito que no site do evento. Então, aqui temos o login. Então, vocês vão fazer a primeira coisa, é fazer o login, ok? Então, aqui eu vou digitar, feito o login, eu vou entrar. Entrei, ó, eu vou lá na minha área do participante, tá? Então, pra você cadastrar que você participou da palestra, né? Que você vai ter que formar um código, que você participou da palestra, você vai na área do participante. Você entra na área do participante, lá tem as nossas palestras inscritas, correto? As que vocês se inscreveram lá na programação. Então, aqui aparecem as palestras inscritas. Caso você não tenha participado e já passou da época da palestra, por exemplo, isso aqui, ó, esse teste aqui, ó, data 24 do 8, e você não participou, você não vai ter ela no seu certificado, porque você não participou dela, ok? As palestras que ainda não tem, que tá no futuro, ó, ainda não tem a parte de você registrar a sua presença. Agora, a palestra que vai acontecer no dia, então, só no dia que vai abrir essa parte de você informar o código para fazer a palestra, ok? No dia, vai ser enviado o código, um código para, durante a palestra, para você digitar aqui, ok? Então, isso aqui vai ficar aberto durante o dia todo, então, você pode estar informando depois da palestra, ok? Mas, vocês não podem perder o código, o código vai funcionar só naquele dia, tá? Então, aqui, nesse caso, eu coloquei lá, é, Conec 27 do 8, tá? Que vai ser o nosso primeiro código. Clico em enviar e tá feito, ó, você já está com a presença confirmada nessa palestra que você assistiu, tudo bem? É apenas isso, muito obrigado e até mais.